Meu nome é Joelis Marcos, sou da cidade de Salinas, tenho 25 anos. Minha vida sentimental era destruída. Eu vim de vários relacionamentos frustrados, onde eu passei por situações muito difíceis. Os momentos mais difíceis que eu passei foi um relacionamento que eu tive antes de conhecer a terapia, onde sofreu agressões físicas da minha parte com a pessoa e havia também traições da minha parte. E a gente não era feliz no nosso relacionamento. Existia um vazio dentro de mim que nem essa pessoa preenchia e eu tentava procurar em outras mulheres. Eu cheguei na terapia através de um convite, eu fui na terapia e comecei a participar das palestras. Eu era agressivo se eu tinha uma namorada e ela saísse sem mim, eu já tinha desconfiança que ela estava me traindo. Se alguém cumprimentasse ela de algum jeito diferente, para mim ela tinha um caso com aquela pessoa, era uma insegurança que tinha na minha parte, um ciúmo muito grande que tinha dentro de mim. A primeira coisa que mudou em mim era a insegurança que eu tinha. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta, obsessiva e começou a haver uma mudança em mim através, quando eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que era passado nas palestras. Depois de algum tempo, quando eu estava fazendo a terapia, de uns seis meses, aí eu comecei a ver a mudança no meu interior. Começou a ter uma mudança de dentro para fora. Eu não era mais uma pessoa insegura, aqueles ciúmes possessivos não existiam mais dentro de mim. Quando eu entrei no aplicativo para conhecer as pessoas, aí eu vi a foto da Ana Raquel, interessei por ela e curti ela para a gente se conhecer. Meu nome é Ana Raquel, eu tenho 21 anos e eu moro em Belo Horizonte. A minha vida sentimental é inexistente porque eu tinha um quadro de depressão profunda, então eu não conseguia ao menos me achar alguém para poder ter qualquer relacionamento. Aparentemente eu tinha tudo, saúde, eu era uma jovem, mas mesmo assim eu sentia um vazio, uma angústia tão grande na minha alma que eu não conseguia sequer olhar para cima, olhar para o céu, para as pessoas. Eu cheguei na terapia do amor através de um convite da minha mãe. Ela já participava há muitos anos, nossa família tinha sido restaurada através do trabalho da terapia, então ela me convidou e eu fui com ela. E dali para a gente já foi tudo diferente. Já frequentando as palestras há algum tempo, toda semana eu vinha, praticava, e foi comentado dentro da palestra sobre o aplicativo, que era uma oportunidade de conhecer outras pessoas. Eu entrei no aplicativo e eu comecei a olhar as pessoas, conhecer as pessoas. E aí então eu vi a foto do Marcos, gostei, eu curti a foto dele, já tinha curtido a minha foto. E aí a gente começou a conversar. E a gente ficou conversando mais ou menos um mês, e aí a gente decidiu se encontrar. Ele é de Salinas, mais ou menos umas 10 horas de viagem. E a gente marcou dele viajar, ele veio aqui para Belo Horizonte. Foi mais ou menos um ano de namoro, seis meses de noivado e três meses de casados agora. A gente, desde o namoro, não perdemos uma palestra. Só se acontecer mesmo alguma coisa muito extraordinária, para a gente faltar a palestra. E o que a gente tem aprendido de mais importante é que o casamento é um compromisso para a vida inteira. Iniciar ela com os mesmos objetivos que eu, com o mesmo espírito que eu, e hoje a gente está feliz, está em paz, né? Colocando em prática tudo aquilo que a gente ouve nas palestras. Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto